Aí vai, é hora. Capitão, Paraguai. Caralho, tá geral de Daft Punk, menos eu. Todo mundo de Daft Punk e eu já estou aqui, amarelão, cross. Galera, é o seguinte, a gente chamou vocês pra jogar, só que vocês são um bando de filho de uma puta que não aceitam o convite. Aí fica, nossa, mas vocês não jogam com a gente, cadê? Estrelinhas. 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 Não chamam o comando. Não chamam o comando. É. Meu pau pra todo mundo. O horror aqui, chamando o batalhão, chamando os carecas, chamando os piras, chamando os... Como é o nome do seu comando mesmo, Dinato? Bom, agora vai ser dois... Não tem comando. Agora vai ser dois x2 aqui, porque só está a gente aqui. Sou eu e quem? Quem está aqui comigo? Eu e o Dinato. Eu e o Bruno. Eu e o João, eu e o João. Vai, 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 vai. Olha lá, Dinato, olha eles lá, olha eles lá, olha eles lá, olha eles lá. Vai, cara, vai, cara. Tira também aqui, Cavaco. Como não está vendo, Dinato? Tira também, eu estou no seu time, ô... Agora estou vendo. Eita! Meu Deus! Errou, errou, errou. Eles podem voltar? Eles podem voltar? Acho que não. Pode, pode, pode. Ah, eles vão dar a volta. Tem helicópterinho aqui. Dá para acertar eles lá, Corizão. Estou de bola. Vai, peguei, peguei, peguei. Ah! Não morreu? Não, não morreu não. Ah, que isso, cara. Bora, bora, Cavaco. Bora, Cavaco. Cadê você, Dinato? Olha, tem helicóptero, Dinato. Tira no helicóptero, Dinato. Cadê, cadê essa porra? Ali, Dinato. Caralho! Ei, vem, vem, vem. Quero lá. Vou pegar os dois de uma vez só. Se liga, Cavaco. Ai, Caralho! Mas não me pegou. Ai! Ah, ah, ah. Nossa, quase pegou. Vem, 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 vem. Toma! Mas você morreu. Mas você morreu. Eu morri. Mas você morreu também. Você morreu também, filha da puta. Morreu, morreu, morreu. Vai, Dinato, eu acredito em você. Olha lá, Cavaco. Quero ver em careca. Vou pegar outro carro. Esse Cavaco tá com problemas ali, velho. Mas não tem um helicóptero que atire, não? Só tem isso daí? Não, só tem essa bosta aqui. Ah, ainda bem, né? Senão ia foder tudo. Caralho, moleque. O Bruno veio que nem caminharam. É só por causa dela transportar lá pra cima, lá. Pra arriba, lá. Eu falei, de bazooka já vai me matar. Então eu mato. Ah, olha que o Cavaco é o maior cruzão. Olha lá, ele vai voltar lá. Ah, eu vou pegar uma caminhonetinha, show, ué. Não? Vai lá, Cavaco. Que ver? Que ver? Que ver explodir ali? Tem caminhoneiro ali, Cavaco. Ó, 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 ó. Mas é até você dar a volta, Cavaco. Até... Dá não. Fala, Cavaco, pousa essa porra aí, cara. Vou pousar, cara. Relaxa. Isso. Comandante Mil tá lá, ó. Muito bom. Viu? Cavaco, você vai levar uma... Um bicado aqui em cima. O que aconteceu aí, entendeu? Eu vou... Ele ficou... Ele ficou... E o pior é que eu não consigo ver o Cavaco, só consigo olhar o Dinato aqui atirando no nada. Caralho, tá o calor da porra aqui, mano. Tá calorzinho mesmo hoje, hein. Tá foda. Ah, a ponta de luz vai pro caralho, né? E, caralho, ó, esmagando os dedinhos. Aê, Dinato. Tô descendo aí. O Cavaco foi pra onde? Ele foi pegar outro carro? Eu peguei carro já, tô descendo. Ah, então a parada é essa. O helicóptero não é pra matar, né? O helicóptero é pra voltar lá e pegar o carro, Cavaco. É, tô descendo aí. Capotante. Eita porra. Agora eu vou. Vai, Dinato. Vai, Dinato. Mata esse careca, Dinato. Ai, pegou no inimigo. Nossa, eu dribei ele. Caralho, quase que ele morre pro cara... Com o caminhão sem piloto, mano. Não matou, não? Não matou, não? Gostei, Cavaco. Gostou da tática? Gostei, adorei. Você vai matar ainda. Matou. Matou. Matou o que, rapaz? Tá maluco. Não matou? Ah, ele não caiu. Sai daí. Ó. Ai, ai. Porra. Matou? Não. Mano, o caminhão não para de tombar, velho. Cara, quase eu peguei ele ali, velho. Atira nele, Dinão. Não dá pra ver daqui. Ainda bem, né? É. É bom. Puta que caminhão. Puta que pariu, hein, Cavaco. Tu não era caminhoneiro, filha da puta? Eu não. Ai, viado. Ai, ai. Ai, ai. Peraí, Dinão. Estraçado o bagulho de jogo. Peraí, Dinão. Vamos pra treta nessa porra agora. Quero ver, Chavaz. Pode vir, Quente. Vamos, a gente quer ação. Vamos lá, pra ação nessa porra. Briguinha de comadre aí, porra. Eita, tá mesmo esse bicho aí? Tá, velho. Filiacopter estranho, né? O formato meio estranho. Ai, ai. O bicho tá brabo, hein? Vai lá, vai lá, Cavaco. Vai lá, Cavaco. Ai, ai, ai. Eita. Ai, 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 ai. Vai, vai te mandar, Cavaco. Ah! Vai é do hipoguo, mano. Meu Deus do céu. Não sei que não é um helicóptero não, caralho. Era só vindo em uma só, Cavaco. Jesus, Maria e José. É, também tem essa. Qual era a sua ideia? Dá a volta nele e depois acertar ainda? Não, ele ficou parado na minha frente, tá ligado? Só mate. Caralho. Tem essa. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser agora, hein, Dinão. Vamos descer brabo. Tá entendendo? Não desce direto, Croiss. Como assim? Vamos jogar os carros? É. Ah, o Cavacão passou a letra, né? Quantos car... Caralho, tem muito carro aqui, viado. Tem carro pra caralho, velho. Mas tem que tomar cuidado, né? Vai acessar os caras. Ó, vai deixar... Ô, Dina, Dina. Ô, Dina, eu já sei. Isso, isso, exatamente. Mas tamo a rampa. Pera, pera, pera. Vamos fazer o seguinte, Dinão. Chega aí. Camioneta aí. Ó. É o seguinte, vamos deixar... Ó, um aqui. Ó, Cavaco, já manda um pouco lá pra cima. Costa outro aqui, Dina. Costa outro aqui atrás. Pera aí. Tá nessa Scania aqui. Pega aí atrás, aí. O tiro deles nem chega aqui. Isso, empurra o meu carro. Vem, 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 vem. Vai, toma cuidado que você vai cair. Tá, não, não. Aí, aí, aí. Para aí, para aí. Segura aí. Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí. Pior que não dá pra empurrar. Agora eu vou... Agora tu vai descer daí. Eu vou chegar aí. Calma aí. Calma aí. Não, não. Segura lá o carro. Não, tá tentando descer ele. Não, beleza, beleza. Pode descer, pode descer. Só malandro, Cavaco. Pode descer, pode descer. Deixa o seu aí e desce. Deixa o seu aí, Dina. Não. Não. Eu vou empurrar os dois, cara. Eu vou empurrar os dois. Deixa o seu aí, Dinato. Lega de ser burro. Caralho, cara. Tem que colocar em outro lugar. Deixa o seu carro atrás desse aí. Vamos testar, cara. Aí, agora... Agora desce daí. Vamos testar, calma. Deixa eu pegar o impulso. Impulso? Impulso. Aí não vai, filho. Ah, não vai nem um pouco. Tenta bater aí, mas é muita coisa. Não vai. Ah, que merda. Ah, eles explodiram ali. Caralho, ele me matou. Caralho, o carro que estava na frente explodiu. Vai que tem a mágica pra ele aqui. Vai que tem a mágica pra ele aqui, cara. Tá bom, tá explodindo tudo aqui, velho. Cuidado, Dinão. Cuidado, tá explodindo tudo. Vou ter que vazar daqui. Caralho, olha a pressa voando aqui. Caralho, Dinata. Não, mas eu me joguei mesmo. Ele se fodeu, cara. Não, não. Olha seu caminhão como tá, cara. Vamos esperar ele cair ali. Vou pular. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, tá pegando fogo. Caralho, Dinata, como você é imbecil, velho. É que imbecil, cara. É a única opção que eu tinha que fazer. Tá maluco. A gente foi muito burro, Dinata, agora, cara. O que eu me matou, velho? A gente nem desceu, cara. Eu me repetei também. A Cavaco, eu sou mesmo, eu tô todo mundo, moleque. Não, não, essa aqui foi de doer, velho. Muito bom, Cavaco. Você gostou, né? Não, mas você sabe que foi mais idiotice nossa do que esperteza de vocês, né, no caso. Não, mas vocês estavam lá em cima, perdendo tempo. Eu já estava chegando lá em cima, já. Cavaco, eu tô ligando o que eu vou fazer aqui agora, Cavaco. Vem, Dinata. Ó, já vamos descer direitão, hein, Cavaco, se liga. Vou fazer aqui. Vem, Dinata, vem. Ó, se liga. Pera, pega a bala aí, senão... Deixa eu ver se vai dar certo. Tá subindo sem o RPG, né, eu tô? É, eu tô voltando pra pegar. É, no caso, Cavaco. Nossa, isso aqui. Vamos lá. Um trampozinho. Ó, não tem como vocês desceram o carro panazinho, não? Cuidado, Dinata, olha pra cima. Não, eu tô vendo. Ó, 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 ó. Ah, eles estão sozinhos. Ah, assim vocês nunca vão acertar a gente, velho. Nunca, nunca. Os caras estão indo lá pra puta que pariu. Ô, Dinata, tem um aqui na direção, cara. Cuidado. Cuidado, viado. Eu tô de brando, de brando. Eita, porra, ó a picape aqui, viado. A picape aqui. Não, lá, meu carro... O cara freou. Cara, desce aí, vocês aí se não são um punzão. É, estamos descendo. Desce aí, mano. Os inteligentes. Ah, meu carro, eu pesquiso. Que medo, esse pé. Eu morri, cara. Nossa, eu vi, Bruno. O que é que você fez? Eu vi, eu vi. Ó, Dinata, cuidado. A picape, a picape. Tá vendo? Tá vendo? Ah, ela tá vindo pra minha direção, Dinata. Jesus. Vamos, senhoras. Vai pegar, vai pegar. Ah, vamos... Nossa, a porta tá com essa barra daqui. Mano, assim, é perigoso, hein, bro. Cara, ver as perspectivas dos dois. Aqui, acho que moeou, Dinata. Não, mas aí o careca vai ter que descer uma hora. Ele não tá descendo aquele caminhão, não? Tá descendo aqui o caminhão. Dá daí, se pegar na orelha, já é. Caralho! Eita! Que pariu, velho! Que fina, mano! O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, eu pulei do caminhão! Nossa, ele falou de mim. Faz merda, cara! Aqui é um pior que o outro. 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 Será que é o que eu quis tentar fazer? Cara, eu tenho medo de viver lá embaixo. Não, eu pensei que eu tava engolindo. Eu apertei o treino tentando restaurar. Eu sou. Mano, aqui é um pior que o outro. É, um pior que o outro. Não, mas ali não tinha o que fazer. O caminhão já tava quase explodindo. Eu tinha que pular mais perto do chão. Mas por que o caminhão tava explodindo? É, porque eu só explodir um e ferro tudo. Caralho, mano. Que merda, velho. Negócio é a gente descer com tudo ali, Croz. Aí é isso que a gente pega o avião. É, não. Mas vamos descer com os caminhão. Não vamos descer com esses carrinhos podres, não. Só que o caminhão tá ligado, né? É mais fácil de acertar. Ah, mas é mais fácil de acertar eles também. Mas vamos então, vamos com o quê? Vamos com esse aqui, ó. Tem aquele de trás ali, ó. Olha aqui, ó. Vai com o pequenininho que eu vou grande. Mas como é que você vai sair daí? Eu vou empurrar tudo aqui. Ah, porra. Eita, porra. Essa porra tá empurrando, porra. Eita, porra, porra. O caminhão empurra, velho. O caminhão empurra a porra toda aí. Aí, Dina. É isso mesmo, é isso mesmo, Dina. Tê seu esquema. Caralho, moleque. Vamos lá, vamos botar... Vamos quebrar com esses caras aí. Vamos acabar com o careca burra aí. Eita. Careca burro? É, é, moleque. Tava vomitando. Aí, vamos. Ó, 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 ó. Tome. Eita, porra. Foi dois. Foi dois. Deixa passar, deixa passar, deixa passar. Olha, ele vai me pegar aqui, velho. Vai dar na orelha dele, Dina. Nossa, quase que o cara me pegou. Olha lá, olha lá, vai, vai. Ó, ó. Eita, que pariu, velho. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem problema de carro, moleque. Vai pro outro aí, Dina. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai essa porra. Aí, eu vou empurrar agora. Tem que lembrar que a gente tem que deixar uns recursos aqui, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. Nossa, velho. Para, para de ver atrás de mim, morra. Desce, 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 desce. Até a hora. Ah, mas tem mais carro aqui, ó. Tem bastante carro ainda. Ah, mano, vai ser meio complicado. Caralho! Carvalho, tem uma trepe. Tem um buraco. Eu caí no buraco. Caiu, não. Caiu. Tem um buraco aí, mano. Cuidado. Cuidado, só se eu morrer. Ah, caralho, velho. Aí, já era, já era. Ah, mano, sério que tinha um buraco ali? Os dois já morreu? Não, eu tô vivo. Eu vou nessa, eu vou nessa. Vamos, Dinata, vamos. Vamos junto com o carro ainda. Caralho, deu merda aqui, mano. Eita! Ai, vai dar merda. Ei, caralho, o cavaco ali voou. Nossa, Dinata, vai dar muita merda. Caralho, moleque, você tá me voando aqui. Caralho, que que é isso, cara? Não dá pra consertar aqui, mas tá foda. Não dá pra consertar aqui, cara. Eita, cavaco. Caralho, o que é isso? Nossa, quase peguei ele. Cavaco, nossa, caralho, tá muito bugado isso aqui, velho. Aí pega o coletivo. Caralho, eu tô bugado, velho, você viu? O cavaco me matou. Ele tá dentro da parede, é isso? Ele se matou, ele se matou. Mano, ué, show com o perdedor? É, é, rapaz. Nossa, te passei com o caminhão em cima do cavaco, porra. Não, sim, mas eu tô rodada. Ué, não entendi. Nossa estratégia foi perfect. Essa foi perfect. Caralho, velho. Caralho. Eu, tipo, caí na porra do buraco. Não entendi, foi nada. Tinha um buraco ali no meio. Pô, boa. Ganhei, eu encaixaça. Eu não gostei desse serviço, não. Eu tô nervosado, cara. Eu vou dar uma coisa que eu não curti. Eu não curti. Eu curti, porque eu ganhei. Você caiu sozinho ali, velho. Foi torrezinho, foi torrezinho. Valeu, gente, fui.